O rap vai te pegar O que é essa semente do malo? O que é essa semente do malo? O que é essa semente do malo? O que é isso que você desata? Olha o rapido, você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Vem pra pela pavela e deixar o cobo no chão Olha a maconha Vai do saca, vai do saca Eu faço coisas que assuntam o satanás Tá vendo? Pega daqui, olha a maconha O que é essa semente do malo? Pega daqui, pega de novo O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é essa semente do malo? Pega duas, pega duas Pega duas, peraí Pessoal do bolo Vocês me respeitam Me respeitam a oportunidade Olha aí, você tá vendo isso aqui? Olha só, olha isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui É isso que eu faço É isso Mãe fala, cadê? Põe essa cola Pega de novo Pega de novo Onde tá o Goiano? Onde tá o Goiano? Cadê o Julio? Cadê o Bin Laden? Cadê o Bin Laden? Cadê o Bin Laden? Ainda logo Pega de novo Pega de novo Pega de novo Cachorro latino Cachorro latino Cachorro latino Cachorro latino